Muito boa tarde senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães, agora vem de Fortaleza, Ceará, Nordeste do Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, mais precisamente aqui no Jardim da Dona Maria do Carmo, no Jardim Lateral, da casa que ela deixou para Serginho Machado, olha que roseira linda, olha outra roseira mais linda, olha aqui o cajado de São José que nós plantamos aqui, um galinho, sabe como já está crescendo, está lindo, olha o pé de mamão do Serginho, é um monstro rapaz, ou para plantar mamão, vamos dar mão boa para plantar mamão, então vamos lá Serginho, olha aí rapaz, quem é que está chegando aí, o nosso filho, o nosso franzé rapaz, pensa no carro bonito, olha aqui, esse menino lindo aqui ó, é nosso filho, ou seja, meio do Serginho não, meio da mãe dele, aqui é o franzé, Serginho abrindo o portão para o sobrinho, ô menino bom, mas calma Serginho, não precisa preocupação, segura aqui Serginho, que eu abro o saco ligeiro rapaz, segura aí, está filmando cara, ei, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso não, se você estraga a filmagem, calma garoto, é calma, eita rapaz, esse é o franzé que vem chegando do trabalho senhoras e senhores, quem quer ver o meu filho, nunca viu, está aqui, pensa no menino lindo, pensa no menino parecido com o papai, olha aí como é bonitinho, olha ali a academia, a galera aqui da academia comunitária do Álvaro Eni aqui, mais precisamente da Luiz Guimarães, todo mundo marrando, está aqui a rua mais linda, mais bonita, mais comprida do Brasil, olha ali a academiazinha rapaz, que maravilha, e está acabando aqui, a bateria, vamos lá Serginho, só tinha 17% de carga meu amigo, vamos mostrar aqui esse Serginho Machado, nós vamos mostrar aqui justamente a rapadura, uma rapadura, já mostrei a rapadura do Ceará aqui para a galera, que é feita de cana de açúcar, que é a tradicional, né, mas desta feita estamos mostrando uma rapadura diferente, vira aí Serginho, vira essa rapadura aqui, ó, essa rapadura é diferente, por quê? Porque ela é feita de amendoim, viu? Aqui são 400 gramas de rapadura feita de amendoim, podem perceber, nós não vamos tirar a embalagem agora, porque não sabemos nem se vamos consumi-la, porque eu tenho problemas de diabetes, o Serginho está operado, não é bom comer a rapadura, essa rapadura em virtude do amendoim, do doce, do doce, mas eu acho que eu vou acabar com a diabetes e tudo, saboreando essa velhíssima rapadura, e oferecer esse vídeo a nossa grande Rosanira Leite, é, que tem um canal com esse mesmo nome, Rosanira Leite, Rosanira com Z, ela faz lives, ela é cearense e mora lá em Teresina, Piauí, e faz lives todas as tardes, a partir de 5 da tarde, e toda madrugada, a partir de meia-noite, Rosanira Leite, Rosanira com Z, você acessa o YouTube e digita, Rosanira Leite irá curtir as melhores lives do universo, e também os melhores vídeos em seu canal, que tem o mesmo nome no YouTube, Rosanira Leite, ela que adora a rapadura, o nosso amigo Rodrigues aí de Portugal também, que é português mesmo, porque aqui a metade do Alvando foi embora para Portugal, aí pensa que todo mundo que mora em Portugal é estrangeiro, principalmente brasileiro, foi para lá, não, o Rodrigues ele é português original mesmo, e ele, ele gosta muito de rapadura, ela elogia muito a rapadura, que a Rosanira sempre está saboreando em suas lágrimas, ela, a Rosanira, ela saboreia aquela rapadura, que aqui no Ceará, nós a chamamos de tijolo, né, tijolo, ela é bem larga, bem comprida e molinha, é bom demais, eu estou com a boca cheia da água, já que eu vou é comer essa rapadura de amendoim, mas essa aqui é a rapadura de amendoim, senhoras e senhores, e esse rapaz bonito aqui é o Serginho, que está se recuperando ainda da cirurgia, mas logo, logo, se Deus quiser, estará totalmente cerrado, no mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana, e por mais um vídeo legal, e a galera teve a oportunidade aí de ver, de vislumbrar o Franzé, rapaz, o filho da Afonso Machado, acho que é a primeira vez que eu o filme, depois que ele ficou adulto, no mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, e por mais um vídeo legal, é a rapadura de amendoim, essa aí que está na mão do Serginho, valeu Jesus.